É o seguinte, rapaziada, fiquei triste, cortei meu dread, inferno. Aê, cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa na lagoa, firmeza, na represa, suave e na nave. Hoje estamos aí pra reagir ao som da Capicua, vai orque. Sem demora, já vamos aqui reagir a esse som. Então, Godzilla e chinchila. Oi, vizinha, praia, Ana. Quando era a cor de rosa. A cor de rosa com vermelho não podia ser. Uma noite devagar que não dormia à festa. E de manhã sempre quis menos conversa. Uma covinha só de um lado. A bochecha adormecia com o pai. E a mesma canção do Zeca. Senhor, meu menino. A estrelador. Era sempre mais fofada do que sozinho do público. Ai de quem dissesse o mal do ser jogudinho. Ainda tenho alguns portais para a gentil menina. Enviados pelos pais de qualquer destino. E se alguém me perguntar pelo pai e pela mãe. Eu sei, sei. Foram pra vajorquen, vajorquen Foram pra vajorquen, vajorquen, vajorquen Vajorquen Quando for grande você prova o tweens sass' Enquanto danse rode-e face-brintho E como a gente onda é do vajorquen E vajorquen a genteессت imenso Quando for grande você prova o tweens sass' Enquanto danse rode-e face-brintho E como a gente onda é do vajorquen E vajorquen a gentehem vertically Com 2 anos o 1º palavrão Cheia de medo em cima de escorrecão Malfeito e o bravo Vício de gelado todo sábado sagrado Mesmo durante o inverno Acabava com a arca do café ao pé do prédio Ainda comi os gelados que eram do meu primo Pedro Ana da Bronca Sempre do contra e coragem de fechar Duas miúdas na arrecadação Às escuras próprios criaturas Para não serem impingidas como amigas à pressão Oi, onde é que está a rir ter jovem? Sei lá, não sei No infantário dei o meu primeiro beijo Ainda me lembro como se fosse hoje Contei à minha avó que tanto se riu Que até debaixo da mesa com vergonha me escondiu A espilheira e o gato amarelo No meu poema, no novo caverno Muito ilogio pela redação E muita paciência para o poder de argumentação Enquanto vou grande vou ser para o Queen's Surf Enquanto penso, rodo e faço brinquenso Que como a gente vai da aérea vai orquendo E vai orquendo, a gente vê-te imenso Enquanto vou grande vou ser para o Queen's Surf Enquanto penso, rodo e faço brinquenso Essa batida é muito boa Lembra um pouco de uma parada de anos do Rio Sabe, é melodia O brinquenso também é muito da hora Fátima 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 O brinquenso também é muito da hora E vai orquendo, a gente vê-te imenso Maravilhoso grande vou ser para o Queen's Surf Enquanto penso, rodo e faço brinquenso Que como a gente vai da aérea vai orquendo E vai orquendo, a gente vê-te imenso Caraca Que isso mano, me engasguei É o Garfield É isso aí família, estamos de volta E esse foi o som da Kakua Vai orquendo Eu gostei do clipe, sabe A ideia foi muito da hora Mostrando uns grafites Uns breakdance Uns desenhos Botando algumas referências Do que ela estava citando na letra O Beat Ele é bem animado Não animado de tipo assim Para cima De bater cabeça Mas ele dá uma vibe Make summer Fim de tarde Verão Saca É isso que eu senti Ele também estava pegado a México De uma parada antiga Anos 90, anos 80, 2000 E ele tinha um samplezinho Que ficava bobagem Ahn, ahn, ahn Ahn, ahn, ahn Ela ficava Vai orquendo, vai orquendo A letra eu acho que ela estava falando Bastante da sua juventude Que ela falou do primeiro beijo dela Que ela contou para a avó dela Ela falou que quando ela queria ser grande Ela queria ser não sei o que lá Mas sinceramente é um som Que eu achei bom, sabe O trabalho no geral foi bom Mas não é muito um som assim Que eu vou ouvir várias vezes Isso já é um gosto pessoal O trabalho em si está top E rapaziada Eu queria falar aqui rapidamente Sobre o que aconteceu na enquete Para eu reagir a esse som Aqui no canal Eu vejo muito raro Vocês pedirem para me reagir A som de mulheres Teve uma vez que eu reagi A Nene e a Cintia Porque eu pedi para vocês Me falarem das rapas mulheres Que tem em Portugal E aí eu queria trazer mais uma vez 10 pratos para as mulheres Aqui no canal Já que vocês não pedem E aí eu fiz uma enquete só com mulher Mas eu não queria botar a Nene E nem a Cintia Porque eu já fiz elas uma vez Então eu botei outras lá Que eu procurei Que foi muito difícil achar Porque vocês quase não pedem Eu joguei E tiveram vários mano Crítica negativa Eu acho que isso aí não é da hora Tem que abrir espaço para as mulheres Elas tem que ter o espaço delas Tanto no rap Que elas já estão conquistando Rap é uma coisa muito Como dizer Tem muito homem Sabe Às vezes os caras desmenos As mulheres Porém não é isso Que o hip hop prega E vocês estão ligando Tamo junto Espero que vocês tenham pegado a visão E é nó